Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sonic. E claramente, este início de vídeo vocês verão em todos os vídeos de Sonic. Até porque eu zerei o jogo do Sonic em um vídeo só. Porém, como o vídeo é muito grande, eu dividi ele por partes. Então, espero que vocês todos gostem, tá? Deixe seu like aqui antes de iniciar essa gameplay. E é isso aí, sem enrolações. Vamos lá! Vamos lá! Pegar só mais uma esmeralda do Carlos aí, mano. Pegar mais uma. Agora basta ter a paciência de Jeová pra chegar lá. Descendo. Opa! Tá, tá, não. Eu tô iludido aqui, pera aí. Yes, baby, thank you. Não, yes, baby nada, pera aí. Não, yes, baby sim, yes, baby sim. Tá, cheguei no lugar certo aqui, ó. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Calma, Sonic, Sonic, Sonic. Isso. Boa. Boa. Ai, 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 não, não. Olha, olha eu fazendo besteira, minha gente. E peguei a esmeralda do Carlos, né, usando o old state, infelizmente. Mas, enfim. Quatro esmeraldinhas do Carlos aí, ó. Vamos nessa. E mais um continuo Nossa, se eu morrer aqui, mano Igual um noob Vou ter um monte de continuo aí pra dar Vamos lá Agora é o boss fight aí da vida Pera aí Não, eu queria avançar pra lá Mas vou vir pra cá Ué Ai, quase Tá, descendo Ai É, já fiz burrice aqui, ó Mas não tem problema não A gente já pega aqui um monte de ring Galera, eu já tô fazendo uma contagem aqui De quantas vezes tô usando o load state, mano O save não tem problema não O save é quando o jogo, sei lá Crash ou programa fecha do nada Acontece, né Por isso que eu tô dando save toda hora Mas tô fazendo até contagem de quantas vezes Tô usando o load, tá E eu vou tentar usar o mínimo possível de load, tá Oxi Mano, eu adoro Essas animações de Sonic, mano Olha eu fazendo besteira É o de sempre, né Olha eu fazendo besteira Beleza Beleza Quebrei Mano, essas Mano, as molas desse jogo São muito trolls, véi Principalmente do Sonic 2, cara É muito troll Essas molas aí, véi Muito troll Pegar o escudinho Escudinho da felicidade Beleza Quebramos aqui Passa aqui, ó Sem Sem a gente, né Virar Dar aquela burrada de ser esmagados Ok Tá, deixa eu subir aqui Ai É parece que serve, né Tá, vamos nessa, então Ué Ok Pega um monte de ring aqui Já a gente vai pro boss O boss fight aqui Do Eggman Galera, como vocês estão achando o vídeo aqui, mano Estão gostando E tals Porque assim Jogo antigo Ainda vai continuar sendo bom, tá Pra mim Bom Pra mim é, né Sempre será, né Vamos usar os nossos obstáculos Como nossos aliados Ok Batman Prelúdio da Rouge Tá, espera aí Embora Vamos nessa Cara, eu ainda não entendo Como isso consegue passar pela lava, mano Não tem alguma lógica isso? E eu não sei Sei lá, né Tá bom Vamos nessa Eu esperando aqui Nossa É tão lento Tipo, o jogo, né O nome é Sonic O Sonic gotta go fast, né Mas, às vezes, o jogo fica muito lento, sabe É meio contraditório, né Se for pra lembrar do nome do jogo, né Que é o Sonic Jogo rápido Que era pra ser rápido Mas, tipo Tá sendo bem lento Ai Fase Ó Concentration Vai Vai Ai Tomei Pega o ring O importante é eu ter o ring aí, mano Para o boss fight Ui Cara, joga Joga no teclado Dá um grau de dificuldade muito maior E beleza Vamos lá, Eggman Cadê você? Tuque Beleza Bora Ok Cara, é muito simples Dá um Dois E se ferra Obviamente, né E eu morri Pula aqui Beleza Agora foi Vamos usar load state em boss fight Pelo amor de Deus Beleza Vambora Tá Se tá aqui é pra usar, né Se tem load state é pra usar, né Argumento válido E passamos, galera Bom, galera Esse foi o vídeo de Sonic Que vocês acabaram de ver E bom Esse cortezinho rápido Esse fade out Vocês viram no final Foi basicamente É Eu gravando A gameplay inteira Então foi uma gravação Pra todos os episódios Então por isso Que a gente vai encerrar Por aqui E bom, galera Se vocês gostaram Deixem seu like aqui embaixo E se inscrevam no canal Para novos episódios De gameplay do Sonic Que vai saindo em breve No canal Aos poucos vai saindo Novos episódios Até zerar o Sonic 1 E depois ir pro Sonic 2 Que eu gravei, né E fiz em live Sonic 2 também vai sair em breve Inclusive até cortei as partes Que eu vou lançar pro canal Não me engano São 8 partes Que deu aqui De episódio Pra lançar pro canal Então É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo E é isso aí Me siga também Nas redes sociais E é isso aí, galera Eu sou o PlayZerox E até o próximo vídeo De Sonic E é isso aí, gente E é isso aí, gente E é isso aí, gente